Lolane, tá comendo, ué bebê, tomando um tink, de novo, viu, não pense que bebida é água não, viu. Tem você pra cuidar de mim. Eu tomo conta sim, bebê. Quem é, Lolane, ué, tava só descansando hoje, mamô, bola ali, bola, quem manda é tu, quem manda é ela. Eu gosto é a tu. Quem manda a poa toda é minha Lolane. Ó, aí sim. Quem pode, pode, quem não pode. Escondidinho, te caralho. Quem não pode, se chacate. Isso, tô gostoso, ô, se parece aquele canão de novela. O que você acha? As meninas piram, viu. Não, as meninas não, só a Lolane. Eu saio assim, e isso é o canão, é. Olha o ciúme, olha o ciúme. Lolane, você não tem nadinha, bebê. Não, tem que colocar aqui. Copa não. Deixa a barra. Deixa a barra, deixa a barra. Deixa a barra, deixa a barra. Bom dia, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês, meu povo? Estava aqui tomando conta da minha mina, minha piverda. Estou aqui hoje, fiz um cafezinho dela, caprichado para ela, segundou o bebê, como vocês dormiam, sonharam comigo. Eu não sei que não sonharam comigo, sonharam com a Ana Lani. Quem me dá um bom dia hoje, eu respondo aqui no Instagram de Lani. No meu, não. Vai responder no seu. Dei lá, viu, gente? Dei bom dia lá. Pois é, gente. Olha só. Estava me preparando aqui, né? Trabalhar e ia lá para fora tomar um cafezinho. Mas só que o boy trouxe para mim, gente. Olha só, na cama. Olha uma bananinha torrada que eu adoro, com queijinho. E ainda trouxe uma frutinha, um abacaxi que ele sabe que eu também adoro. E, boyzinho, arrasou, hein? Achei, babujão, que eu não faço pela minha lana, hein? Vê o seu... O que você está querendo? Depois você mete a facada. O que, neném? Você dá tão linda hoje, sonho. Eu não estou falando, gente. Ele está querendo alguma coisa. Gente, daqui a pouco eu conto para vocês o que é. Daqui para mais tarde ele dá a facada. Eita. Aí o povo vai chamar eu e interesseiro. Saúde. O povo vai chamar eu e interesseiro. Não é o povo, não. Sou eu mesmo. Olha para a sua cara e enxerga o bicho. Você me empaca ele olhando, hein? Ó, está diminuindo a barriquinha, hein? Está ficando sexe. Sexe, vou vir olhando, hein? Saúde. Eita. Ele está babado. Mudou a gente de quima. É. Isso mesmo. Passa a receita aí de como é que faz para diminuir o bicho. Porque o meu... Isso aqui é diminuir o bicho. É só fechar a boca e fazer... Como é que fecha a boca com você? Como que é, minha filha? Eu fecho a boca. Eu como minha comida. Pouquinho, hein? Tem que comer um pouquinho para fechar a boca. Mas eu como um pouquinho também. A minha comida é só. Sua bem faixa, né, mãe? Ai, Deus. Se eu não fechar a boca, nada feito. Você pode malhar o que for, minha filha. Mas tudo é... Nadeira Baixa e eu. Eu vou ficar gostoso este mês. Fez Deus para você. Iiii. Malhar. Eu vou ter que te acompanhar, né? Porque senão... Eu perco o bó, hein? Você pode confiar em mim. O malhar. É. Você vai malhar o horário? Malhar o outro. Não. A gente vai malhar no mesmo horário, né? Não? É. Ah, se você quiser deixar malhar sozinha, amor. Não, não. Vou mexer. Deixa baixo. É brincadeira. Depois você vai malachando. Tá viajando a malonese ou não? Eu não. Você que tá viajando a malonese, hein? Eu tô pensativo na vida. Pensativo? Pensativo. E fitinho. Pensando no tempo. Ixi. Pensando na luva e... Pensando, ué. Ixi. Eu vou fazer hoje o que melhor. Pra mudar. Vou fazer umas cobranças. Eita. Já vai perturbar a vida do povo cobrando. Everton Soares. O pesadelo dos devedores. Quem compra tem que pagar. Amizade. Negócio. Negócio. Amizade é espato. No estúdio. Vocês compram isso agora. Pra ter dinheiro. Pra nós. Iniciar. Eita. Passa. Passa pra cima. Arrastou. Achou, bebê. Boa tarde. Não é a forma possível. Tudo bem? Tudo bem, não. Lolani, você tá até vendo? Tomou xuxo? Tô. O que está acontecendo? Quem deve paga, moleque. A gente paga quando a gente tem dinheiro? Quando tem dinheiro a gente tem que pagar. Você tomou um xuxo pra pés que eu cheguei aqui. Lolando. Chegando, vida. Pois é. Você tá vendo? Eu aqui concentrada, trabalhando. Babado você, hein? Eu tô muito boa contigo também hoje, não. Você me paga, Lolando. Olha, gente. Falando aqui com os seguidores dele. Tudo bem com vocês? Onde eu estava sumido. Onde eu tava passando o dia com a minha mina. Agarradinha, assim, no filme com ela. Final de semana, eu trabalho um dia assim. Só pra minha Lolani. É, né? Tá querendo se sair de quem, hein? É, né? É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. O amor é tudo. É, é. essa menina que me faz ser feliz todo dia, eu sou o que, viu, é, porque, vocês sabem, no final de semana eu chamo a minha Lolani, é, faço tudo por ela, vocês sabem que eu te amo, é, bebê, o meu seu sou isso, é o seu, a minha felicidade é o seu, te amo, Lolani, meu amor, minha Lolani, hoje, hoje, você tá da baradeira, eu, lavou o banheiro, fez tudo, almorou o gato, lavou a oba, eu acho que vai chover, é, vai chover, todo dia eu faço isso, quem faz uma vez, outra é você, ainda fica aí reclamando, quem faz tudo é eu, só uma vez ou outra que não faço, vai chover mesmo, tenho certeza, uma vez, Lolani é babado, tá baiano, tá baiano, você tá, Lolani, eu estanhei hoje, você lavou a roupa, fez tudo, eu disse, meu Deus, vai chover, não dá, você faz umas coisas, chove, hum, tá bom, minha mãe que disse, mentira, não dá doente, não dá doente, tá fazendo as coisas, é, tu que fala, eu não falo, e nem o cotovelo é ela, que fala de todo mundo, minha mãe é babado, fala de todo mundo, a língua do povo não pensa, mentira, você sabe que eu falo, você que fala, você que fala, Everton, da vida de todo mundo é ator, que seu apelido é fofoqueiro, eu falo a verdade, Lolani, eu fico aqui todo dia, aqui, eles falam pro seu suíço, olha aí, tem um suíço aí, tem um suíço, minha gata, isso, meu amor, meu amor, você é tão sexy, meu amor, você tá tão linda, olha, todo dia eu fico achando pra você, saúde, meu Deus, uma mulher dessa linda e eu ganhei na Mega Sena, te amo, love you, hoje tô tão romântica, romântica, ui, Laurinha, vem a dor do pai, não sabia dado hoje, viu, Laurinha, Não, 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 não Olha, gente, falando aqui com os seguidores dele. Tudo bem com vocês? Onde eu estava sumido, onde eu estava passando o dia com a minha mina, agarradinha, assim, no filme com ela. Final de semana, o chevalho de assim, só para mim ele olhando. É, né? Está querendo se sair de quem, hein? Vocês sabem, o amor é tudo. Amor, a Pipoquinha, ela vai para fazer show lá no São João? Ou ela vai só de convidada mesmo? E eu chorar com o dono de festa para chamar? Uai, então quem está falando que ela vai estar lá e não para de escutar mais as músicas dela? É o povo que pede para eu escutar. Tudo é o povo. Ah, mentira. Você falou para mim, esse Pipoquinha vai estar no São João. Não, vai estar. Você quer saber demais. A minha Pipoquinha, ela olhando, que é mais sexy, ela olhando. Olha, fica nem vermelho. A minha Pipoquinha, ela olhando, que é mais sexy, ela olhando, que é mais sexy, ela olhando, que é mais sexy. Isso que eu faço. A Pipoquinha, ela olhando, que é mais sexy. A Pipoquinha, ela olhando, que é mais sexy. Amor, a Pipoquinha, ela vai para fazer show lá no São João? Ou ela vai só de convidada mesmo? E eu chorar com o dono de festa para chamar? Uai, então o que você está falando que ela vai estar lá E não para de escutar mais as músicas dela É o povo que pede pra eu escutar Tudo é o povo Ah, mentira Você falou pra mim Esse pipoquinha vai estar no seu João Não, vai estar Você quer saber demais A minha pipoquinha é olhando Que é mais sexy ele olhando Olha, fica nem vermelho